Ninguém, nem Charles do Bronx, nem Michael Chandler é tão agressivo na Black Friday quanto a desktop. Ninguém. A promoção que eles estão fazendo para as torcidas do Guarani e da Ponte Preta não faz qualquer sentido. Se eu já não tivesse um plano Giga Black, passaria a torcer para a Macaca ou para o Bugri só pelos benefícios. Se liga só. Plano Nação Bugrina, 780 MB de internet, Paramount+, antivírus Kaspersky, Wi-Fi 6, acesso a todos os jogos do Guarani no estádio e camisa oficial de 2025 grátis a partir de R$ 129,99. No plano Nação Ponte Pretana são 770 MB, com os mesmos benefícios também R$ 129,99. Pessoal, na Netshoes, as camisas oficiais do Guarani e da Ponte saem respectivamente por R$ 249,25. Se você mora no interior ou no litoral de São Paulo, olha tudo isso e diz Não obrigado. Prefiro pagar mais caro, ter internet mais lenta e sem qualquer benefício, eu não sei nem o que te dizer. Clica no link na descrição ou no comentário fixado, bota o CEP para consultar a disponibilidade, chama no WhatsApp ali no cantinho da tela e corre para o abraço. Aproveita que essa barganha está acabando, é só até o fim do mês. Depois volta o preço normal e você perde os benefícios. Aproveita, Black Friday. Eu estava pronto para dizer que passei a semana inteira com um cagaço, sendo alarmista à toa. Porque Charles do Bronx fazia barba, cabelo e bigode com o Michael Chandler. Nos brindava com a sua atuação mais dominante e madura até hoje. Mas com o Charles parece que é impossível termos uma aterrissagem segura, uma noite sem taquicardia. E se o Diego Lima, que é treinador dele há mais de uma década, precisa implorar, pedir pelo amor de Deus, para ele manter a guarda alta e não se descuidar, para a gente só resta sofrer. Para quem não assistiu o UFC 309 ontem, até o último round foi basicamente um passeio no parque. E eu não achei o Chandler envelhecido, muito mais lento do que de costume ou coisa do tipo. Acho que a grande diferença dessa para a primeira luta foi a movimentação e principalmente o controle de distância do brasileiro. Afinal, o Charles sempre teve vantagens físicas sobre o americano. A altura e a envergadura de 1,90m. Chandler é curto e baixo para a categoria. Para conectar, precisa estar muito próximo. E no primeiro encontro, o Charles aceitou isso, o tiroteio na curta distância. Agora não, lembrou até o John Jones na luta principal em certos momentos. Muito chute para afastar, principalmente aquela ponteira, ponta do pé na linha do estômago, um jab mais alongado. E quando o Chandler se desesperava e partia para cima, Charles de boa batia e saía para os lados. Por isso não sofreu. Chandler, tadinho, em alguns momentos parecia o Scooby-Loo socando, o primo pequeno do Scooby-Doo. Precisava pular e se jogar para tentar encostar. Olha que maravilha quando se controla um pouco a ansiedade, a agressividade, o ímpeto. Ah, Renato, mas aí a luta não fica tão empolgante. Charles não é Charles. Discordo, ele levou bônus de performance. Aliás, virou o primeiro homem da história do UFC a levar 20 bônus de performance. E ainda que não fosse tão empolgante, o cara está mais velho. É hora de focar no resultado e preservar um pouco a integridade física para alongar a carreira. Só que teve outro fator tão decisivo quanto para a vitória do Charles, as quedas. Charles quedou o Chandler cinco vezes. Depois, no primeiro round, passou três minutos por cima. No segundo, passou dois. Acho, inclusive, que o grande mérito do Chandler nessa luta foi ter sobrevivido tão bem por baixo. A defesa de finalizações dele, de fato, é elite. Só que não era tão esperado o Charles derrubar com tanta facilidade um wrestler da primeira divisão da NCAA. Aí não sei se foi uma questão do brasileiro ter reforçado os treinos com o iraniano Ali Reza na chutebox e ter evoluído no setor. Ou se foi uma questão do Chandler estar tão entretido, preocupado com a trocação, que as pernas ficaram expostas. Mas foi fácil, ele caiu sem resistência. Tudo muito bem, tranquilo, 4x0 Charles, dava até para marcar 10x8 no segundo round, mas aí veio o danado do quinto. Chandler ligou o modo desespero, precisava nocautear para vencer. E eu acho que ele encontrou o Charles meio confortável. Tipo, a luta estava tão controlada, indo tão a favor dele, que naquele ponto o Chandler parecia, de fato, superado, sem nada a oferecer. Mas tinha, e num raro momento em que o Charles ficou paradão no meio, o Chandler avançou com um cruzado de direita, um jab de esquerda e depois um diretaço de direita. E também uma dedada no olho, não vamos negar. Aliás, foi um festival de golpes ilegais por parte do americano, que agarrou a grade, lançou uma pá de dedadas, e quando o Charles caiu, também muquetou a nuca do brasileiro. Mas o juizão nada fez. Nos últimos três minutos, o coração foi na boca, Chandler largando o aço no ground-upound e o brasileiro tentando sobreviver. Teve até um momento ali em que ele barretava perto da nuca, que fiquei com medo do árbitro interromper. Seria uma tragédia, depois de, repito, uma atuação tão madura e correta do Charles. Felizmente, o brasileiro, chamado tantas vezes de desistente no passado, aguentou a bronca, recompôs, até encaixou um triângulo e terminou a luta nas costas. 4x1, vitória incontestável, muitos elogios do Dana White, que na coletiva chamou ele de besta, incrível, etc. E agora um mar de possibilidades pela frente. A preferência dele, claro, é o vencedor de Islam Mahashev versus Armand Saruken, que disputam o Cinturão dos Leves em janeiro. O lance é que se o russo ganhar, anota aí, ou ele vai se fazer difícil ou vai exigir aquela boa e velha luta em Abu Dhabi no segundo semestre. Vocês sabem que Mahashev reclama toda hora de ter que dar uma revanche atrás da outra e sonha em ser duplo campeão. Talvez Dana White conceda a oportunidade. Tem também o Ramadã em março e o retorno, como disse, pode ser só lá pra outubro em Abu Dhabi. A primeira alternativa é fazer a revanche com o Max Holloway lá pro meio do ano, valendo o Cinturão BMF. Luta grande, lucrativa, mas arriscaria o tarot shot. O Chandler, mesmo perdendo, mesmo 2x4 no UFC, pós-luta desafiou o Conor McGregor de novo, o que soou bem constrangedor. O McGregor é uma luta que, em origem, estaria acessível ao Charles, que acabou de vencer o adversário original do irlandês. Só que, um, depois de tanto tempo parado, ele tem confiança suficiente? Não me parece. Acho que ele tá afim de pinçar alguém que sabe que vai vencer. E, dois, Dana White largou na coletiva de imprensa que se McGregor voltar é só no final de 2025. Eu acho que já era. Então, a boa é viajar pra Los Angeles em janeiro, ficar ali na primeira fileira pra assistir Mahashev vs Saruqin. Se bobear, até bater o peso, né, ser o reserva oficial e produzir conteúdo. Charles também tá com uma lesão no joelho, então o tempinho de reabilitação é bem-vindo. Não há urgência pra voltar. No final das contas, reconheço, talvez falte a mim um pouco de fé no cara. Eu tinha certo, na minha cabeça, que Chandler seria bem mais duro do que foi. Rolou aquele Deus nos acuda no fim, mas no somatório das coisas, o cagaço não se justificou. Charles foi muito superior e segue vivíssimo na briga pelo título. A verdade é essa. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, a minha leitura de Charles vs Chandler. Qual foi o seu ponto de vista? O que você achou da performance do brasileiro? E acha que ele pode virar o primeiro campeão da história da categoria até 70 quilos com mais de 35 anos? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube a ser recomendado no menu lateral. E não perde a outra resenha do UFC 309. Vou falar, claro, sobre o John Jones vs Steve Miotic e o link vai estar aqui do lado assim que estiver disponível. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até mais.